A Trujantina E a Minha Amada, Lá pros Baixos de um Jardim Eu fui ver a minha amada lá para os baixos do jardim. De luma, rosa encarnada, para se lembrar de mim. De luma, rosa encarnada, para se lembrar de mim. Eu fui ver o meu vizinho numa salinha fiar. Eu fui ver o meu vizinho numa salinha fiar. De luma, rosa encarnada, para se lembrar de mim. De luma, rosa encarnada, para se lembrar de mim. Eu fui ver o meu vizinho numa barquinha. De luma, rosa encarnada, para se lembrar de mim. Eu fui ver o meu vizinho numa salinha fiar. Eu fui ver o meu vizinho numa salinha fiar. De luma, rosa encarnada, para se lembrar de mim. Eu fui ver o meu vizinho numa salinha fiar. Eu fui ver o meu vizinho numa salinha fiar. Eu fui ver o meu vizinho numa salinha fiar. Eu fui ver o meu vizinho numa salinha fiar. Eu fui ver o meu vizinho numa salinha fiar. Eu fui ver o meu vizinho numa salinha fiar. Eu fui ver o meu vizinho numa salinha fiar. Eu fui ver o meu vizinho numa salinha fiar. Eu fui ver o meu vizinho numa salinha fiar. A Zandúria não parou, voltam outras não. A Zandúria não parou, voltam outras não. A Zandúria não parou. A Zandúria não parou, voltam outras não.